Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo número 12, aquele capítulo que fala sobre as atividades econômicas do setor primário. Então, rapidinho aqui, né, que a gente já trabalhou na aula passada, mas a Pro vai relembrar aqui com vocês o que são os setores da economia, né? Então, são aí divisões, né? Na verdade, é uma divisão que é feita dentro da economia para a gente poder entender melhor qual atividade pertence a que ramo, a que setor. E a gente precisa lembrar que a gente tem três setores principais. O setor primário, que é responsável pelas atividades ligadas aí à questão da natureza, ou seja, entra aqui o extrativismo, a pecuária, a agricultura, tudo atividades aí ligadas à questão aí, né, da produção direta com o meio ambiente. No setor secundário, a gente tem aí as atividades ligadas às transformações, ou seja, veio depois, né, logo depois das primeiras atividades, né, por isso o nome setor secundário. Então, entra aí a indústria e a questão da construção civil. E o setor terciário, né, que são atividades ligadas ao quê? Ao comércio, ou seja, venda de produto e aos serviços, ou seja, venda de um determinado serviço aí, ok? Então, hoje, nós vamos focar no setor primário. Então, recapitulando, no setor primário, a gente tem as atividades ligadas a o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Lembrando que vocês podem encontrar também, e é muito comum nos dias de hoje, a junção da agricultura com a pecuária, que a gente vai chamar de agropecuária. É muito utilizado, né, é um setor muito forte, inclusive, meus amores, dentro do Brasil, ok? Então, essas são as atividades do setor primário, vocês precisam lembrar aí e guardar. Então, vamos começar aqui a trabalhar cada uma dessas atividades do setor, né, primário aí. Então, é o nosso objetivo da aula de hoje, é trabalhar essas atividades ligadas aí ao setor primário. Então, vamos lá, começando com o extrativismo. Então, vocês já sabem, né, vocês lembram aí, né, que trabalharam isso durante muito tempo, quando estavam aí, né, no Fundamental 1. Então, o que é o extrativismo, né? Então, de acordo com o tipo de elemento que você vai extrair da natureza, então, o que é que vai diferenciar o extrativismo da agricultura e também da pecuária? É que o extrativismo, ele não produz, ele só apenas extrai o que a natureza, no ciclo natural aí, vai produzir. Então, ele só vai extrair, por isso o nome extrativismo. Ele não vai, né, como na agricultura, fazer todo o processo até que aquela planta, né, nasça aí e dê seus frutos. Não, ela vai colher aí, por exemplo, o fruto, mas, né, aquele fruto que vai se encarregar de todo o processo vai ser a natureza, um processo aí natural, ok? Então, o extrativismo, ele vai só apenas extrair esses objetos da natureza. Então, pode ser classificado em três tipos. Então, a gente tem três tipos aqui principais de extrativismo. Vocês vão lembrar aí. O extrativismo vegetal, né, que é quando você extrai aqui, né, você retira frutos, sementes, né, folhas aí das plantas. Então, quando você faz isso, né, você tira algum, alguma parte aí dessa planta, você tá fazendo o extrativismo aí vegetal. A extração do açaí, né, é o extrativismo vegetal. O látex, que a gente utiliza para a produção da borracha, né, também é uma produção aí vegetal, um extrativismo vegetal. O extrativismo animal corresponde aí à caça e à pesca. Principalmente a pesca aí vai representar esse extrativismo aí animal. Por quê? Porque você vai retirar, né, da natureza aí esse peixe, né, que se reproduz aí de uma forma praticamente aí natural, ok? Na maior parte aí natural. Então, o extrativismo animal corresponde a esse tipo aí de atividade. E temos também o extrativismo mineral, que corresponde aqui, que compreende, na verdade, as atividades ligadas à extração aí de prata, ouro, né, e aí diferentes minérios que a gente vai ter no nosso subsolo. Ok, meus amores? O próprio petróleo vai entrar aqui também. Então, nesse extrativismo mineral, a gente já vai retirar aí, né, objetos, né, materiais aí minerais. E também, né, corresponde aí a esse tipo, né, de atividade. Então, recapitulamos aí, né, recapitulamos aqui junto a questão do extrativismo, né, como forma aí, né, de atividade econômica. O que a Pró queria comentar aqui também com vocês? Que a gente tem dois tipos, né, na verdade, duas finalidades, dois objetivos aí, tá, meus amores, para o extrativismo. Como assim, professora? Dois objetivos, porque vai depender para que você, né, faz aí esse extrativismo. Então, de acordo com o objetivo para o qual você realiza esse extrativismo, a gente vai ter um ramo aí totalmente diferente. Então, a gente tem um extrativismo com atividade de sobrevivência, que as pessoas, né, que moram aí próximo a esses locais que tem, né, esse minério, esse material para pesca, essa semente para colher, tá? Então, pratica. Então, é uma atividade de sobrevivência que ela faz aí no porte menor, só para a sua reprodução enquanto ser humano. Isso é um primeiro ramo do extrativismo. E a gente tem o extrativismo com atividade lucrativa, que é o que acontece aqui, né, no Brasil hoje com mais intensidade. É quando a gente tem o extrativismo da madeira, por exemplo, né, em grande quantidade, né, como a gente vê aí em vários noticiários. A questão é do extrativismo mineral, que também é muito forte. Então, tudo isso aí já não é praticado mais para uma sobrevivência, de um modo natural. Não, meus amores. Nesse momento, a gente já tem uma atividade extrativista, aí ligada à questão, né, lucrativa, da atividade econômica de fato, tá bom? Então, as comunidades coletoras que vivem com gigantescas empresas, né, aí que vão, hoje em dia, né, vão disputar esse espaço, né, que acabam aí colocando a natureza como fonte de lucro, e não de sobrevivência. Então, vai ser essa a grande diferença. Um ramo aí, né, que em prática essa atividade, tá pensando na sua sobrevivência, né, quando é uma população que convive diretamente com aquilo, e tem também aquelas empresas que vão ali realmente só para uma exploração, tá? Uma atividade aí realmente visando o lucro. Então, há uma diferença aí. A pró queria colocar também para você a diferença do que é um garimpo, do que é uma mineração aí industrial. O garimpo, né, quando a gente tem essa atividade a partir do garimpo, na exploração, no extrativismo mineral, tá bom, meus amores? É realizado com técnicas aí mais rudimentares, mais tradicional, tá? Então, é feito aí sem grandes tecnologias. Então, isso que a gente tem aqui a atividade voltada ao garimpo. Quando a gente tem a mineração industrial, como a gente tem no Brasil aqui, né, em grande porte, inclusive, né, os desastres aí ambiental, né, que a gente viu recentemente, Brumadum, né, Mariana, tá muito ligado a essa atividade da mineração a partir da indústria, tá? Tá certo, meus amores? Amores, aqui a gente tem a técnica, né, e também a questão dos equipamentos mais sofisticados, mais elevados e numa quantidade também bem maior. Então, essa vai ser a grande diferença aí, né, na questão do extrativismo mineral. Atividade da parte do garimpo e da mineração aí industrial. Outro ponto que a PRO queria chamar a atenção aqui de vocês, ainda falando do extrativismo, né, recapitulando aí essa atividade primária muito importante, é que o extrativismo pode ser aí realizado sem alterar aí, né, a questão da configuração da paisagem, né, se ela for feita em uma forma mais adequada, se ela for feita, né, com estudos adequados, se ela for feita em um pequeno porte. Agora, lógico e evidentemente, se a gente tiver o caso contrário, sendo realizado em grande porte, sem uma preocupação ambiental, aí ela vai causar realmente desmatamento, no caso aí do extrativismo vegetal, poluição, né, no extrativismo mineral, esgotamento do solo e a extinção de espécies. Então, o extrativismo, quando ele é feito a partir da questão da mineração industrial, ou seja, meus amores, quando é feito aí para lucrar, a gente tem que observar porque ele pode transformar a paisagem geográfica e também pode acarretar sérios problemas ambientais, como é os desastres que a PRO já citou anteriormente, né, a gente percebe que isso é fruto dessa mineração aí industrial. industrial, ok? Quando a atividade aí se refere à questão do lucro. Tranquilo, meus amores? Comentada aí a primeira atividade do setor primário, vamos para a segunda. Mas, colocando sempre para vocês aí, né, primeiro, a diferença. Então, a gente sabe que a gente tem a agricultura e a pecuária, que são atividades aqui que têm a finalidade de produzir alimentos e fornecer aí a matéria-prima para o setor de transformação, que vai ser o setor secundário. Então, produz alimento e também produz matéria-prima. Essa é a finalidade da agricultura e da pecuária. Lembrando que a gente pode utilizar um nome para as duas, quando a gente faz uma junção, que vai ser, o que eu já disse, a agropecuária. Mas, o que é aquela atividade aqui? Então, a agricultura, ela seria o plantio. Você está aí, né, acompanhando a atividade a partir do plantio. Quando a gente tem a pecuária, a gente tem a criação de determinado rebanho, tá? Então, são a criação, aí é a criação de animais. Ok, meus amores? Então, a gente vai precisar entender isso aqui também. Vamos para a agricultura? Nossa segunda atividade aqui do setor, né, é primário. Então, bora lá. Então, a agricultura. A gente precisa entender aqui, né, o desenvolvimento dessa agricultura. Por quê? Todo mundo sabe que a agricultura foi uma das primeiras, aí, atividades junto com a pecuária. Todo mundo sabe. A partir do momento que o homem começou a se sedentarizar, o que é sedentarizar? Tem que lembrar, né? E aí, vocês lembram? Então, é quando o ser humano começa a se fixar em um determinado local. Então, ele só conseguiu fazer isso a partir da agricultura, quando ele conseguiu desenvolver a agricultura. Porque, até então, ele era nômade. Ele vivia passando de um local para outro. Por quê? Porque ele dependia da natureza. Ele era aí um coletor, né, um extrator, vamos colocar assim. Porque, como ele não sabia produzir, ele ficava em um determinado local até o momento que ele tinha como extrair esses alimentos. Quando esgotava, ele passava para um outro local. Lembra? Então, a agricultura, ela vai estar aí relacionada diretamente à questão do... Quando a gente tem aí o processo da sedentarização do ser humano. E é uma atividade primária, porque ela foi aí, né, a primeira, né, uma das primeiras. Então, alguns fatores determinantes aqui e alguns entraves também da produção agrícola. O que é o fato determinante? A gente vai ter a produção agrícola, meus amores, geralmente em locais que a gente tem uma condição melhor. Como assim, professora? Condição melhor? Não posso praticar agricultura em todo lugar? Se você tiver uma tecnologia, né, se você for em um país, uma comunidade com muita tecnologia, você pode praticar ela em qualquer lugar. Agora, se não, você tem que ter aí as condições básicas, que são água, você não praticar agricultura se você não tiver água, e a questão do solo. Não é isso, meus amores? Então, isso vai ser alguns fatores determinantes, caso você não tenha aí a ajuda da produção tecnológica. Porque se tiver a tecnologia e for de ponta, aí você consegue produzir hoje praticamente em todo lugar. Além disso, tem as questões geográficas, né, como a Pró já citou aí em outras conversas sobre o setor primário. Por quê? Porque a gente não vai plantar em locais elevados demais, em local que não tenha aí um certo, é, uma certa, um certo ponto positivo aí na questão do relevo. Você precisa ter isso para plantar também. E alguns, né, entraves aqui, né, na questão da produção agrícola, que vai ser aqui muito, né, no Brasil, a questão da ineficiência, das políticas, de incentivo, né, para essa produção, e para essa produção, né, em pequena escala, né, porque aí vai ser uma produção mais diversificada. A dificuldade no acesso à terra, devido à concentração fundiária. Então, o Brasil, ele é um dos países que tem a maior concentração de terra, ou seja, uma pessoa só, ela detém um grande espaço, uma grande quantidade de terra que poderiam ser melhor distribuídas para que mais pessoas tivessem acesso a ela. Reforma agrária ineficiente, né, ineficaz, ou seja, reforma agrária é o quê? É a divisão desse espaço, dessa terra de uma forma mais justa. O que não acontece no Brasil também, se tornando um entrave aí a produção agrícola. E a exploração por parte, né, de grandes aí proprietários da mão de obra. Também é um ponto que a gente precisa observar bastante aí. Seguindo, meus amores, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos da agricultura. Então, a gente vai ter vários ramos da agricultura, que vocês, inclusive, já ouviram falar, eu tenho certeza. As principais, que é a própria, quer que vocês lembrem, que é a própria, eu sei que vocês lembrem, é a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, e a agricultura comercial, empresas agrícolas, né, a agroindústria, o agronegócio, tá? Então, esses três vocês precisam lembrar e guardar aí na cabecinha de vocês. Qual a diferença? Muita gente confunde a agricultura familiar com a agricultura de subsistência. Que a Pró nem gosta muito desse nome, né, porque ninguém subsiste. De sobrevivência. A gente vai estar, né, sempre tentando utilizar essa palavra. Então, a agricultura familiar, ela é uma agricultura que a pessoa tem um espaço, tá, uma área, que não é tão extensa, mas que ela já consegue fazer uma produção em menor porte, mas uma produção que ela é voltada para o mercado. Onde ela vai utilizar, principalmente, a mão de obra familiar. Por isso, o nome é agricultura familiar. E a Pró colocou a fotinha para vocês lembrarem, lembrarem aí, né, dessa produção aqui. Agricultura de subsistência vai ser quando a pessoa, ela produz no quintal, realmente, de casa. Somente o que ela vai usar. Ela não produz para vender. Somente para a sua utilização. Por isso, sobrevivência. E o agronegócio é quando você produz para vender, para comercializar. Esses são os três principais tipos aí de agricultura que a gente tem. Então, foi o que a Pró colocou. Agricultura familiar, já defini aí para vocês. Agricultura de subsistência, também já coloquei para vocês. Aqui a gente também vai ter a questão das plantáteons, né, que vão ser aí formas de agricultura onde você tem uma grande extensão de terra, mas você não tem tecnologia. Tá certo? Por isso que é também chamada, né, de agricultura aqui tropical. Então, você geralmente era praticada aqui na América Latina, né, então você utilizava um grande espaço, mas você não tinha tecnologia nenhuma. Diferente do agronegócio, tá, gente? Você utiliza também grandes propriedades, mas você tem tecnologia aí para produzir. Agricultura de jardinagem, que é como se estivesse realmente aí num jardim. Por isso o nome é agricultura de jardinagem. Por quê? Porque você tem um cuidado com a terra, com o que você está produzindo. Então, você faz aquilo dali com um cuidado bem maior. Por isso o nome é agricultura de jardinagem. Porque você cultiva as suas plantas, que seja para comércio também, mas com um cuidado maior, como se fosse de fato um jardim. Agricultura moderna, o agronegócio, que a Prédio também já citou, né, aqui como um dos três tipos de agricultura principal. E agricultura orgânica, que é uma agricultura que está muito aqui na vez, que é aquela agricultura que ela não utiliza, tá, insumos agrotóxicos, tá, aí na sua produção. Então, são produtos mais saudáveis, que não tem aí o envenenamento, tá bom? Aqui que a gente tem nas outras produções, principalmente a produção do agronegócio, tá bom? Então, é uma modalidade recente, que está aí ganhando cada vez mais força. Então, tipos de agricultura aí para vocês. A Pró vai focar mais uma vez na agricultura subsistência, sobrevivência, que é muito importante. É aquela agricultura, como eu falei para vocês, que a gente faz, né, no quintal de casa, onde você produz, você cria animal, somente para atender as suas necessidades. Então, a agricultura subsistência, né, geralmente é essa estrutura que apresenta uma baixa modernização, que você produz para atender as suas necessidades básicas. Ou seja, para atender somente o sustento da família. Agricultura moderna, comercial, agronegócio, tudo a mesma coisa, tá bom, meus amores? Geralmente são grandes plantações voltadas para exportação. Coloquei aqui, para vocês lembrarem, né, inclusive do nosso vale, uva e manga. Ninguém come uva e manga o dia todo. Então, a agricultura daqui da nossa região, ela não é para atender as nossas demandas, mas sim uma demanda internacional, ok? Para exportação. Isso é a agricultura do agronegócio, isso é a agricultura comercial. Você planta para vender. Se baseia, né, aí na prática da monocultura. Se tem monocultura, você vai precisar aí de um espaço maior e também, né, utilizar aí mais técnicas para poder conseguir ter essa produção. Tá bom, meus amores? O cultivo de um único produto, né, em grandes extensões de terra. Monocultura, nossa uva, nossa manga aqui, ó, que tomam aí vários pontos, né, deixando, inclusive, de produzir o que é necessário para a alimentação. Seguindo aí, agricultura e tecnologia, nós temos vários produtos que veio aí com o advento da tecnologia, que vai ser a questão das agroindústrias, tá? Que é aí o processo, como a gente tem uma indústria no setor do campo, tá, meus amores? Então, quando você tem produção de vinho, você tem uma transformação já, logo ali junto do processo de produção do plantio, a gente tem aí uma agroindústria, que são empresas agrícolas, tá? Então, quando a empresa, ela está voltada para a agricultura, ela é uma agroindústria. Os agrotóxicos, né, que a gente tem aqui, que são produtos químicos, físicos e biológicos, tá? Que tem aí a intenção de ajudar, né, vamos colocar assim, na produção agrícola. Ou, pelo menos, né, de facilitar aí essa produção e também de intensificar essa produção, fazendo com que a gente tenha aí uma produção cada vez maior. Se utiliza esses produtos para acelerar os ciclos aí desses cultivos. Então, um cultivo que demoraria aí seis meses, você faz em três, demoraria em um ano, você faz aí um período menor quando você utiliza esses materiais. E muitos chamam de defensivos porque, né, defende de algumas pragas também. Os transgênicos, que aí é um ponto central dos alimentos estrogênicos, que veio também da agricultura e da tecnologia, que são aí organismos geneticamente modificados. Como assim, Pró? Você altera os genes da planta. Ou seja, você pega uma planta e vai misturar com uma bactéria, com um vírus, para que ela fique resistente a eles. Tá bom? Então, você altera aí o DNA da planta. Essa é a grande chave aí da transgênia. E veio para aumentar a produção. Então, a gente tem aí tipos diferentes de semente. Nós temos as sementes crioulas, que são aquelas sementes naturais, que sempre foram utilizadas. As sementes transgênicas, que a Pró já colocou, e que você identifica nos produtos a partir desse T. Então, quer saber se um alimento, ele tem produto transgênico ou não, procura esse Tzinho aí. Tá? Então, salgadinhos, que vocês gostam, é cheio. Sementes híbridas, que são sementes que você tem aí a modificação, só que não é a modificação dos genes. Tá? É uma mistura. Quando você pega dois tipos de feijão e faz um cruzamento. Aí é híbrida. Tá, meus amores? Vocês precisam lembrar disso aí também. E a gente finaliza aí a agricultura. A pecuária, ela já é mais simples. Por quê, professora? É mais simples. Porque na agropecuária, a gente tem a criação de animais. E essa agropecuária, ela pode ser aí, gente, de dois tipos. Extensiva e intensiva. Extensiva, você vai criar o gado solto. Extensiva, você cria o gado solto. Por isso o nome de extensiva. Extensão. Intensiva, você produz de uma forma que esse gado fique preso. De uma forma mais intensa. Só que ocupando menos espaço. Por isso o nome intensivo. Ou intensiva. Aí, né? Vocês vão botar essa criação. Então a gente tem essas duas modalidades, né? Na questão da criação da pecuária. A pró trouxe pra vocês a foto. É o quê? Extensiva ou intensiva? O gado tá solto. Uma grande propriedade. Então, é a criação extensiva. Tá bom? O gado tá preso num pequeno espaço. Então a gente tem uma criação intensiva. Meus amores, aproveitem a aula, tá? É uma aula básica pra vocês. Uma aula base. Vocês vão precisar disso aí pra vida de vocês. Ok? Pros estudos e pra vida também. Então, fiquem com Deus, né? Aproveitem o material e até o nosso próximo encontro, meus amores. Tchau! Tchau!